Todo o tempo tá lá, gritando, incentivando, apoiando a sua vida. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde. Agora vai! Lá vem ele! Arte pura! Tira dali, afasta ali a defesa. Tira dali, tira dali, tira dali, tira dali, tira dali, tira dali! Tira dali, tira dali, tira dali, tira dali. Tira dali, tira dali, tira dali. É pra você, mostra o seu jogo, garoto! Tira dali, tira dali. Tira dali, tira dali, tira dali. Tira dali, tira dali. Tira dali, tira dali. Voltou, cercou. Desarme feito. E a arbitragem parou e deu falta. Fica reclamando. Por enquanto, tem muita conversa no jogo. Vi nada de cartão até agora. É, mas tá na hora do árbitro começar a apresentar cartão, porque começar a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí, nenhum cartão até agora. E se deixar, eles vão até o final do jogo. Ele bate forte demais. Foi o goleiro que tirou de soco. Foi interceptado. Passou, fintou na entrada da área. Eita, não dá nele, bola. Aí partiu, opa. Só uma bagunça ali agora. E foi parado com falta. Eita, não dá. Eita, não dá. Eita, não dá. Eita, não dá. Eita, não dá nele, bola. Eita, não dá. Eita, não dá. Oh. Eita, não dá. Eita, não dá. E aí Feiju Mandou bem de mais de longe Tem que arriscar E aí E aí E aí E aí E o escanteio cobrado Acabou cedendo o escanteio ali para o time que agradeceu Foi driblado com facilidade Não quis saber brincadeira Bola nos refletores Vamos em frente Deu a segurada Arrumou o lateral Cedendo o lateral Afasta ali a defesa Um jogador alto E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica Além de ser considerado jogador rápido Bola passa por ele É para você Mostra o seu jogo garoto Que categoria Um deboche Bola sobrou A limpinha Para ele Para fora A limpinha O que é o que é o que é? Não tem impedimento, a arbitragem não conseguiu. Abriu o espaço, ele pode finalizar. Eita nóis, dá nele bola. Sai o lançamento, topou na frente. Bobeada da defesa, lá vem ele. Marcelo. Não quis saber brincadeira, rola nos refletores, vamos em frente. Chega, rouba a bola dele. Chega, rouba a bola dele. E a arbitragem parou, e deu falta. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora. Muito bem, lamentável, disse bem aqui o Simon. Lá na direita, a bola é boa. Pegou a bola, partiu. Pibele, 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 pibele. Bola chegando no meio, da área. Pibele, pibele. 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 É o famoso tapa. Toca e sai. É o famoso. Boa noite. 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 O que é isso? 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 O que é isso?